E tem as porções, né, que eu sou apaixonada, porque sabem que eu sou as outras as porções. Então, tem estrega passarinho, nuggets, torrada, palmeiras, salame, quibinho... Ai, gente, não sei, não tem. Muita coisa boa, meus amores, a gente vai passar mal de comer aqui hoje, meus amores. Azeitona, calabresa, filé, polenta. Ai, que delícia, uma porçãozinha de polenta nessa frila, gente. Uma bebidinha com um drink. Ah, não tem coisa melhor? Não tem. Tem coisa melhor. Então, meus amores, eu acho que eu vou querer... Deixa eu ver o que eu vou querer. Uma panqueca, né, que a gente veio na casa pra comer o prato principal da casa, na verdade. Claro. Então, vamos pedir uma panqueca. Panqueca no quinto. Ai, eu acho que eu vou pedir de camara brinde. Será que eu não estou avagando? Estava avagando pra pedir de camara brinde. Porque eu amo. Vamos ver se tem, né, se não tiver, a gente vai pedir de camara brinde. Eu posso pedir de camara brinde. E aí, essa pediu o prato principal da casa. Olha, tem filé, gente. Ai, que delícia, gente. Isso mesmo. Filé para medir. Tem pizza? É. Eu não sei, gente, que eu pedi um banqueiro com a janela, né? Eu tô contente com o vermelho, sabe? O que vocês acham? Vamos tá lá?